Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 1539, tá certo? O exercício 39 do capítulo 15 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá! O exercício 1539 então nos diz o seguinte, duas proteínas, X e Y, estão dissolvidas de solução aquosa a 37 graus Celsius. Então as duas proteínas foram dissolvidas em água formando a solução aquosa e a temperatura do sistema é 37 graus Celsius. As proteínas se ligam numa proporção 1 para 1, 1 mol, para formar X e Y. Então X mais Y é em equilíbrio com XY, um equilíbrio vai ser estabelecido conforme o problema afirma aí na sequência. Bom, uma solução que é inicialmente 1 milimol por litro em cada proteína, atinge o equilíbrio. Lembrar que 1 milimol é 10 a menos 3 mol, né? Então a concentração inicial de cada proteína é 1 vezes 10 a menos 3, enfim, 10 a menos 3 mol por litro. Então eu tenho uma concentração inicial de X que é igual à concentração inicial de Y e ambas as concentrações são iguais a 10 a menos 3 mol por litro. Bom, X e Y, X reage com Y, formando XY, se estabelece um equilíbrio e no equilíbrio permanecem livres 0,2 milimol por litro de X e 0,2 milimol por litro de Y. Bom, pergunta-se então qual o Kc para a reação. Lembrar que Kc é o valor da constante de equilíbrio calculada a partir de valores de concentração em mol por litro, tá certo? Bom, X e Y e depois o produto XY, todas essas espécies estão na mesma solução. Então o volume, né, para o volume, enfim, para calcular a concentração molar é o volume para XY e XY, né, é o volume da solução, né, o volume é o mesmo para todas as espécies. Então eu posso raciocinar simplesmente em termos de número de mols, né, ou eu posso considerar que eu tenho 1 litro de solução, né. Então o número de mols dividido pelo volume da solução em litros, o volume sendo 1, né. Concentração molar seria igual ao próprio número de mols, mas enfim. Bom, uma vez que o equilíbrio é atingido, eu tenho 0,2, né, mol de, ou milimol, melhor dizendo, né, de X e 0,2 milimol de Y. Ora, se X e Y reagem na proporção 1 para 1 para formar XY, né, se eu tenho ao final 0,2 milimol de X e 0,2 milimol de Y, então quer dizer que eu consumi, né, 0,8 milimol de X e 0,8 milimol de Y, uma vez que para ambas as espécies eu tinha 1 milimol no começo, né. Então, consumi 0,8 milimol de X e 0,8 milimol de Y, então eu formei 0,8 milimol de XY. Então, concentração molar dos produtos, nesse caso é um só, né, enfim, produto é concentração molar dos produtos, mas nesse caso só tem um produto que é XY. 0,8 vezes 10 a menos 3 milimol, né, ou milimol por litro, né, é o que eu tenho, é a concentração de XY. XY, né, e no caso XY, e agora dividido isso, então, pelo produto da concentração molar dos reagentes, os reagentes são XY. Concentração de X é igual a concentração de Y, né, 0,2 milimol por litro, ou seja, 0,2 vezes 10 a menos 3, né, mol por litro, tá certo? 0,2 vezes 10 a menos 3, que multiplica, né, multiplicado por 0,2 vezes 10 a menos 3, é 0,2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, né. Então, fazendo os cálculos, 20 mil, ou 2 vezes 10 a quarta, né, é o valor de Kc para essa reação, tá certo?